Leitura do livro do Eclesiástico capítulo 35, versículos 1 a 15 Palavra do Senhor Aquele que guarda a lei faz muitas oferendas. Aquele que cumpre os preceitos oferece um sacrifício salutar. Aquele que mostra agradecimento oferece flor de farinha e o que pratica a beneficência oferece um sacrifício de louvor. O que agrada ao Senhor é afastar-se do mal e o que o aplaca é deixar a injustiça. Não te apresentes na presença de Deus de mãos vazias porque tudo isso se faz em virtude do preceito. O sacrifício do justo enriquece o altar. O seu perfume sobe ao Altíssimo. A ablação do justo é aceitável e sua memória não cairá no esquecimento. Honra ao Senhor com coração generoso e não resgateis as primícias que apresentares. Faze todas as tuas oferendas com semblante sereno e com alegria consagra o teu dízimo. Dá a Deus segundo a doação que ele te fez e com generosidade conforme as tuas posses porque ele é um Deus retribuidor e te recompensará sete vezes mais. Não tente corrompê-lo com presentes. Ele não os aceita nem confies em sacrifício injusto porque o Senhor é um juiz que não faz discriminação de pessoas. Palavra do Senhor graças a Deus. A todos que procedem retamente, eu mostrarei a salvação que vem de Deus. Na última terça-feira do mês de maio, ano 2023, dia 30, vamos rezar com esse Salmo 49. A todos que procedem retamente, eu mostrarei a salvação que vem de Deus. Reúne a minha frente os meus eleitos, que selaram a aliança em sacrifícios. Testemunha o próprio céu seu julgamento, porque Deus mesmo é juiz e vai julgar. Escuta, ó meu povo, eu vou falar. Ouve Israel, eu testemunho contra ti. Eu, o Senhor, somente eu, sou o teu Deus. Eu não venho censurar teus sacrifícios, pois sempre estão perante mim teus holocaustos. Emola a Deus um sacrifício de louvor e cumpre os votos que fizeste ao Altíssimo. Quem me oferece um sacrifício de louvor, este sim é que me honra de verdade. A todo homem que procede retamente, eu mostrarei a salvação que vem de Deus. A todos que procedem retamente, eu mostrarei a salvação que vem de Deus. Salmo 49 Assim rezou Jesus Graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, pois revelaste os mistérios do teu reino aos pequeninos, escondendo-os aos doutores. Mateus capítulo 11, versículo 25 Nossa missão é evangelizar. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Aleluia, aleluia, aleluia. Jesus, Jesus Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos, capítulo 10, versículos 28 a 31 Glória a vós, Senhor Assim está escrito Naquele tempo, começou Pedro a dizer a Jesus Eis que nós deixamos tudo e te seguimos Respondeu Jesus Em verdade vos digo Quem tiver deixado casa, irmãos, irmãs, mãe, pai, filhos, campos Por causa de mim e do Evangelho Receberá cem vezes, mas agora, durante esta vida Casa, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos Com perseguições E, no mundo futuro, a vida eterna Muitos que agora são os primeiros serão os últimos E muitos que agora são os últimos Serão os primeiros Palavra da salvação, glória a vós, Senhor No Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos, capítulo 10, versículos 28 a 31 A sua inteira disposição também No portal reportecatolico.com.br Olha, meu querido, minha querida Continua valendo para nós, agora A promessa que o Senhor fez aos seus discípulos de recompensá-los Por terem deixado casa, irmãos, irmãs, mãe, pai, filhos e campos Por causa dele, do seu Evangelho Ele continua a nos afirmar que a recompensa não virá do modo nem na proporção Do que esperamos, mas cem vezes mais do que imaginamos Deixar pai, mãe, filhos, bens, por causa de Jesus e do Evangelho Significa colocar como prioridade as exigências do ser cristão Tornando-se livre de apegos humanos e de idolatrias Deixar tudo é desvencilhar-se de ideias, planos, preconceitos e pensamentos humanos Racionais, a fim de se deixar conduzir pela mensagem do Evangelho A boa nova de Jesus para os homens Diante do mundo, esta concepção denota fraqueza e fracasso E somos considerados como últimos Mas, diante de Deus, seremos os primeiros No entanto, como Jesus mesmo falou Nós só poderemos comprovar a legitimidade desta promessa Se realmente nos dispusermos a sofrer as perseguições inerentes à nossa opção Quem tiver deixado tudo pela causa de Cristo Receberá, desde já, também toda a alegria, paz, esperança, com perseguições E no mundo futuro, a vida eterna Deixar tudo não significa lançar fora, rejeitar Mas simplesmente vivenciar de uma maneira diferente segundo a proposta do Evangelho Quando colocamos Jesus Cristo como centro da nossa vida Tudo o que possuímos adquirirá um novo sentido E mesmo com tribulações Conseguiremos usufruir de tudo com uma nova mentalidade Sem apego, sem egoísmo, sem serenidade Quando nos dedicamos à causa de Cristo Quando temos o nosso pensamento e o nosso ideal de vida Voltados para Ele Nem as coisas materiais, nem a nossa família nos afastam de Deus Porque as coisas da terra nos levam a uma vivência espiritual Que faz toda a diferença na condição da nossa vida Ave Maria Ave Maria Ave Maria Ave Maria Amém